Oi gente eu sou o Pepe e eu sou o papai e hoje a gente tá jogando o Super Bear Adventure então bora lá e na fase do Tristópio que que nós temos de bom hoje então vamos lá ver o que o Tristópio tem pra nós hoje o Pepe é muito pra nas coisas nossa é muito fácil o que o Pepe sabe pessoal eu sei fazer alguma coisa tipo roubar né papai é um atalho é não é roubar é se não se não dava erro e assim ele se ele autoriza permite só chegar ali direto né é é isso pessoal apenda com o Pepe o Pepe é mais forte papai o Pepe tá muito bom nesse jogo é pessoal o Pepe jogava tanto tanto esse jogo pessoal ele vai tá agora um dano oi oi já tá no final na grande final e chegou o final já olha só tá moleza já né acho daqui é muito moleza moleza já papai que você acha a gente começa a gente no rolamento que rolamento e pepe tá doidão galera rolamento é na fase do do o o a e r no hein não 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 lá não então de novo na fase do tristópio não vamos na abelha hoje abelha não 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 tá Então vamos na abelha, não tem graça, era uma aventura hoje. Nossa, olha aqui, só quero mostrar uma cor do pai, não parece que tá roxo? Parece que a nuvem, é verdade, a nuvem parece preta lá. Roxo acaba? Ei, a nuvem preta. Então vamos ver agora, chega de moleza e vamos detonar a abelha. Opa, opa, se perdeu, se perdeu, se perdeu, se perdeu, se perdeu, se perdeu, se perdeu. Haha, não me mata. Nossa, olha na bicuda. Bicudinha. Ai, que fácil. Facilmente fácil. Para, abelha. Ô, tomando o safanão da abelha, hein, cara. Ela vai voltar, hein, cara. Pá, pá. Quase, ai, tá morrendo, tá morrendo. Ih, Pepe caiu. Falta pegar os corações, cara, que tu tá pela bola. Tá morrendo, hein, empanhou um monte. Aham, tô com 5,99 vidas. Nossa, morreu de bobeira, que cabeçudinho, ó. Cara, o Pepe tá sério. Tô vendo, sério. Olha lá a abelha, ela vindo, olha lá, olha lá. Pá. Quero ver agora. Agora vai ser fácil. Porque antes eu dei bobeira. De novo, fez a mesma besteira. Que doidinho. Pega aquele e depois volta pegar. Isso, agora sim. Agora o Pepe vai se concentrar. Esse rei aí, ó, tá dando azar, Pepe. Né, papai? Que rei? Esse rei aqui tá com chuva. Ah, esse rei com a nuvem chuveira tá com azar, que até a chuva tá caindo na cabeça. Ah, é verdade. A bom que aqui também tem. Eu vou fazer uma coisa, vou tentar. Não dá, foi chato, já tentou. Esqueceu? Uhum. Papai, não faz isso, ó. Não, isso aí eu nunca não faço, meu. O Pepe faz uma coisa. Ó, pessoal. Ó. Aranha aí, ó. Aranha, eu disse arranha. Ah, quase, quase. Vamos lá, então. Pá, na cara. Nossa, coitado da abelha. É no zóio. Nos zóio, os ouvidos, a orelha. Ai, seu doido. Agora que eu quero ver a abelha xixi lenta. Nossa, pensei que já tinha morrido. Cadê o teu próprio trono? Só tô me expulsando. Agora já quase salta. Ó. Ó, pode quebrar teu trono. Ah, agora já começou a sair a meleca roxa? Eu não sabia também. Uh, abelhinha. Ah, abelhinha. Abelhinha. O Pepe já tá pro nessas coisas. Ô, faladora. Ali, caiu. Nossa, jogou sozinho. Ó, abelhinha. Agora eu tô raivosa. Pega o coração, cara. Não, mas eu tenho uma vida boa. Eu sou o Pepe. Não tenho medo de nada. Nossa, aí o super, ultra, mega corajoso. Obrigado, sou o mesmo. Quem confiou no Pepe? O Pepe já fez mão de coro pro papai. Verdade, cara. Ui, tá acabando ali, ó. Ah, foi a última pancada dela. Foi tua sorte, cara. Ó, tô flutuando, flutuando. Quer dizer, flutuando, flutuando. Flutuando. Olha lá, tira um baço no bar. Ah, eu não tô vendo a Tica. A Tica? Tica, que é Tica? Tica, isso. Nossa, muita Tica tem. Vou tentar deixar elas virem atrás de mim. Tá te matando. Não adianta ficar aquele óleo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Opa, tomou um safanão. Tô morrendo. Tô morrendo. Tomou outro safanão. Tô morrendo. Tô morrendo. Toma isso. Pum. 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 Oh, agora tá melhorando. Tá melhorando. Pum. Três, duas de uma vez. Isso tá com três vidas. Não. Pá. É porque agora não é pura. É uma barrinha. A barrinha tá mais na metade. Nós botei três. Pá. Tem mais na metade ainda. Meu Deus, pessoal. Agora tem a metade. Metade da vida. Tá quase. O caso tá acabando. Agora, ó. Vai vir. Quebra aí tudo já. Ô, quero sozinho, cabestudinho. Vai morrer pra ele, cara? Quase que tu morreu pra ele, cara. Ih, contado. Quase que o BP bailou. Tchau, amiguinho. Até a próxima. Até a nunca mais. Não quero conversar. Eu já sei de tudo, rainha. Beleza. Olha ali, pessoal. Deixa o seu like. O BP conseguiu? O BP conseguiu, pessoal. Foi bem rápido. Então, o que você acha que o BP faz, papai? Papai? Pode ir no arcade agora. Eee, eu tô indo. Ó, foi rápido, Amélia, chefão. Foi. Hoje foi. Hoje tu mandou bem, cara. Ui, quase caiu por pouco. Mas o... Ó, papai. Pro pai e papai ficar feliz, eu vou ir no espinhos. Não, espinhos eu fico zonso, cara. Talvez eu fiquei zonso com aquele espinho. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Ele dá mais moedas. Nossa, pessoal. Isso daqui... O BP já fez um vídeo, eu fazendo... Esse... Esse espinhosauro. Indo muito rápido. É isso mesmo que a gente vai fazer. Rapaz, nem tá olhando. Não, eu fico zonso. Isso aí, tu gira muito rápido. Eu? Não, esse troço, ele gira muito rápido, cara. Eu fico zonso. Ah, então eu vou olhar pra cima. Papai, quer ele morrer? O papai, ó. Vou fazer tudo isso pro papai. Não, pode ir. Vai lá, vai lá. Não dá bala. Agora eu vou ter que mudar. Vai lá, não para o cura, então. Quero ver. Agora o papai já tá vendo, né, papai? É, agora eu consigo ver melhor, porque senão eu fico meio zonso. Tanto que gira esse troço. Segundo nível, agora vamos lá, vamos ver agora. Quase, hein, papai. É o papai que tá jogando. O papai... Não, o papai não tá jogando nada. É o PP, porque o papai não tem essa capa. Nenhuma das duas, nem a vermelha que o PP tem. Ô, terceiro nível, João. Agora... Ai, papai, uma coisa, não quero te falar. Quando eu vou nesse daí, eu acho que vai bugar, sabe o quê? Por quê? Eu vou cair. Vai lá, para de dar desculpa aí, papai. Mas é verdade, papai. Vai lá. Agora eu tenho que ir no carro. Papai, você quer que eu vou na mais difícil, que é essa? Vai lá, então. Ó, PP. Já consegue dar o círculo inteiro, pessoal. Círculo, cara. Círculo. Círculo inteiro. Círculo. Círculo inteiro. Você não ouviu, não? Ah, eu entendi errado, então, cara. Ih, caputou, cara. Ih, mergulhou no Void ainda. Mas nunca desista, pessoal. Você sempre... O PP que foi treinando, e o PP conseguiu, né, papai? É, é, começou a ficar melhor. Está melhor que o papai hoje jogando bem. O pai já não... O pai nem joga mais. Agora quem joga é só o PP. Nossa, caputou ali. Que coisa feia. Que coisa feia. Eu falei alguma coisa de você? Não, não. Vai lá, então. Vai lá e manda bala. Termina a corrida. Ah, só fala isso porque eu falei, né? Se eu tenho... Quero ver agora. Agora é o loop. Ah, conseguiu completar o loop, cara. Só que eu não ia. E fez bem certinho, né? É, sei que tu ia cair no caminho, cara. E, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.